E o PROCON preparou uma série de orientações para evitar abusos na renovação das matrículas escolares. As orientações do PROCON tem como base uma lei federal que regula a prestação de serviços educacionais por instituições privadas. Pela lei 9.870, a escola se reserva ao direito de não renovar a matrícula do aluno que está inadimplente com aquela própria escola. Quanto a valores, o coordenador lembra que é necessário estar atento a aumentos abusivos. E pedir explicações sobre cada valor alterado. Normalmente as escolas aumentam acima da inflação. Isso é permitido desde que eles justifiquem o porquê desse aumento. Algumas escolas também costumam exigir uma documentação considerada desnecessária no ato de renovação da matrícula. Elas exigem esses alunos que estão vindo de outras escolas que apresentam uma declaração de que não há débitos com a escola anterior. Isso é extremamente abusivo. Uma outra prática abusiva é exigir fiador nos contratos escolares. Uma outra situação importante é que muitas escolas antecipam as matrículas agora nos meses de novembro e dezembro. Nada impede que isso aconteça. Agora isso é uma decisão dos pais de querer ou não pagar a matrícula antecipada.